Eu, Cissa Guimarães, apoio e apoio muito o filme Cromossomo 21. Eu não vou perder, porque somos todos Cromossomo 21. Somos todos Cromossomo 21. O cara é magrino e quero falar pra vocês que veio um filme de amor, Cromossomo 21. Por quê? Somos todos Cromossomo 21. Veio de trás. Somos todos Cromossomo 21. Somos Cromossomo 21. Somos todos Cromossomo 21. Abraça essa causa. Você também. Esse aqui é o meu primo Breno. Esse aqui é o Gabriel Pestrador. E somos todos Cromossomo 21. Olá, pessoal. Eu sou Carlos Machado e eu sou Cromossomo 21. Oi, eu sou Babi Xavier e vou falar de uma história de amor que pertence a todo mundo. Cromossomo 21. É um longa-metragem dirigido, escrito por Alex Duarte, que vai rodar o mundo todo. E vai vir para as telonas do Brasil também. E eu apoio a causa. Somos todos Cromossomo 21. Somos todos Cromossomos 21. Somos todos Cromossoma 21. Oi, gente. Eu sou Carla Dias e está vindo aí o filme Cromossomo 21. E assim como todos vocês, eu também sou Cromossomo 21. Somos todos Cromossomo 21. Eu sou. Você é. Todos somos Cromossomo 21. Somos todos Cromossomo 21. Oi, pessoal. Eu sou Humberto Martins, sou ator. E gostaria de alertar que vai chegar uma linda história de amor aí para vocês assistirem nos cinemas. Cromossomo 21. E que somos todos Cromossomo 21. E aí, galera. Sou eu, Luciano Zafir. Está vindo um filme de amor maravilhoso. Cromossomo 21. Eu apoio o Cromossomo 21. Afinal de contas, todos nós somos Cromossomos 21. Estou com você, Alex Duarte. Somos todos Cromossomo 21. Somos todos Cromossomos 21. Olha aqui, ó. Alex Duarte arrependa. Eu, Tatiana Monteiro, gostaria de dizer a todos vocês que somos todos Cromossomo 21. Está chegando nos cinemas Cromossomo 21. Uma linda história de amor. E eu aproveito para dizer que somos todos Cromossomo 21. E eu aproveito para dizer que somos todos Cromossomo 21.